Olá, eu sou a Juliana e trabalho com a Agape Portugal. Olá, eu sou a Juliana e trabalho com a Agape Portugal. E hoje eu venho para contar uma história sobre o Alfa. E hoje eu quero te contar uma história sobre o Alfa. O Alfa é um curso voltado para as pessoas que querem conhecer mais sobre a fé cristã. O Alfa é um curso para as pessoas que querem explorar a cristianidade. E começamos esse semestre e eu convidei uma amiga. O nome dela é Raula. E no início deste termo eu convidei um colega, um amigo. A sua nome é Raula. A Raula é marroquina e ela cresceu na fé islâmica, mas ela se considera hoje ateia. Ela é de Morroco e foi criada como muslim, mas hoje ela se considera uma ateia. Ela faz muitas perguntas, muitas questões e tem muita curiosidade. E no último Alfa que tivemos, na última sessão, a sessão foi sobre oração. E nós perguntamos se eles tinham algum pedido de oração para pedir, para que a gente pudesse orar por eles. E a Raula perguntou se podia fazer um pedido simples e nós dissemos que sim. E ela pediu pelo pai dela, que tinha perdido um cheque de 200 euros e precisava encontrar esse cheque e não estava conseguindo encontrar. Então, nós oramos e continuamos orando durante aqueles dias. E ontem ela me enviou uma mensagem dizendo que no dia seguinte o pai encontrou o cheque no mesmo lugar onde já tinham procurado várias vezes. E a Raula reconheceu que aquilo foi mesmo uma resposta de Deus. E foi muito interessante porque isso aconteceu no contexto da família dela também, todos os muçulmanos. E pedir para vocês continuarem orando pelo Alfa e pela vida da Raula também. Então, por favor, continuem orando pelo Alfa e pela Raula. Obrigada. Obrigada.